A verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz Que também faleceu por ter pescoço O autor da guilhotina de Paris A verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz Que também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guilhotina de Paris Vai orgulhosa, querida Mas aprende esta lição No câmbio incerto da vida A Libra sempre é o coração O amor vem por princípio A ordem por base O progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Vai coração que não vibra Com teu juro exorbitando Transformar mais outra Libra Em dívida flutuante A intriga nasce num café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno A intriga nasce num café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar Percebre do gomô, querida Mas conheço a legenda Londrina mí papa e jovem Percebre do gomô